Olá, crocheteiras e crocheteiras! O meu nome é Aline e bem-vindos ao canal Crochê da Carioca! Aqui onde eu tô, gente, Rio Artes Manuais. Vou tentar filmar aqui o evento pra vocês, tá? É um evento sobre artesanato que tá tendo aqui no Rio de Janeiro. E aqui tem vários estandes, né? Tem gente da Círculo, da Kit, da Estilotex, tem de vários produtos, né? De várias empresas, da Euro Roma. Então vou tentar filmar aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Beijo! Aqui, gente, já comprei o ingresso. Agora eu vou entrar na Rio Artes Manuais. Conforme eu vou passando nos lugares, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Pessoal, olha só, tá aqui no estande. Olha só que coisa linda! Que panos de prato maravilhosos! Vou mostrar aqui, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, tá? Pra vocês poderem ver melhor. Então a câmera não quer virar, então vou mostrar assim. Olha só que maravilha, gente! Esses panos de prato. Deixa eu ver qual é o nome do estande aqui. Vou mostrar pra vocês. Quem vier pra feira, pode vir aqui conhecer, tá? Pra visitar Ateliê Daisy Costa. Quem tiver aqui na Feira Rio Artes Manuais, dá uma passada aqui pra vocês conhecerem, tá bom? Beijo! Aqui, gente, entrei agora no estande da Eva Max. Olha só! É só arte em emborrachado, em EVA. Olha só que coisa linda! Tô mostrando aqui pra vocês. Olha só essas bonequinhas, gente. A Branca de Neve. Deixa eu ver se dá pra enquadrar aqui. Olha a Branca de Neve, gente. Que linda! Eu tô amando, tô apaixonada aqui pela feira. Olha só! Olha esse Homem-Aranha. Eu tô apaixonada pelo Homem-Aranha, gente. Eu tô amando cada detalhe aqui. Então, ó, o Arte Manuais já fica até hoje, dia 15. É, eu tô gravando aqui dia 14, mas o vídeo tá indo ao ar no domingo. Então, até hoje, dia 15, 5 e meia da tarde, é aqui a feira. Quem quiser vir, tá convidada, tá? Vinte reais a entrada. Estudante maior de 60 anos paga meia, dez reais. Olha só outras coisas que tem aqui. Tudo isso, gente, é artesanal. É muito linda! Olha só! Eu tô apaixonada pela feira, gente. É a segunda vez que eu venho. Eu vi, eu acho que em 2014. Aí agora eu tô fazendo de novo a segunda vez. Olha só! Todo ano tem, mas agora na pandemia ficou sem ter, né, a feira. Então, tô filmando aqui um pouquinho pra vocês. Vou tentar dar uma filmada em volta pra vocês verem como é, ó. Ó, eu já achei o estande da Círculo. Vou dar uma olhadinha lá e filme pra vocês. Aqui dentro da feira tem uma mega loja, né, de produtos de artesanato e vende vários produtos. Eu vou mostrar aqui alguns relacionados ao crochê, tá? Quem quiser vir, tá com preço muito bom. Então, tá com... Alguns tá com desconto legal, outros tá o mesmo preço da loja. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, tá bom? Olha só, o barbante da Euro Roma não tem muitas cores, que já deve ter vendido, né? Mas olha só o preço, R$12,99. Tá muito barato, gente. Na loja tá R$16,00. Aqui tá R$12,99. Olha, tem o espesso, R$21,99. Tem esses daqui que são os crus, né? Vários tamanhos, ó. R$8,00, R$10,00, R$12,99. Aqui é o Ecotrama. Olha só, tem muita coisa legal, né? Esse Ecosoft, ele tá saindo a R$3,99. Eu tô achando barato, porque ele é um pouco mais caro mesmo, esse barbante. E aqui os da Círculo, que é o barroco. Olha só, a quantidade de cores que ainda tem no barroco. Ele tá um pouquinho mais caro, mas mesmo assim ainda tá em conta em relação à loja, ó. R$16,49. Aqui os kits amigurumis. Macramê. Ele tá tendo... Tem muita coisa aqui, muita promoção, muita coisa legal. Olha só, eles colam algumas peças, né? Confeccionadas com o fio que eles estão mostrando. Aqueles... A linha Anne e Cleia mais fininha, né? Aquela pequenininha. Olha esse casaco lindo, gente. Tô apaixonada. Esse aqui também, ó. Muito lindo, feito de lã. E aqui, ó, são os fios de 100% algodão, algodão macerizado. O amigurumi. Tá saindo, ó, R$11,99. Tá um preço legal. Tem bastante cores. Fio náutico, quem gosta aí de fazer bolsa. Olha o preço do fio náutico, R$38,99. Tem bastante cores também. E aqui, mais do Apollo. O Apollo veio bastante agora. A Auro Roma tá bem mais fraquinha. Gostando mais do Apollo, ó. E aqui a Anne, Cleia, Charme. A Anne tá R$15,00. Então, preço legal. Tá um pouco mais barato que a loja também. Olha. O que eu não achei vantagem foi a Charme. E a Charme tá R$20,00. Então, tá bem mais cara. Olha. Eu não tô conseguindo aqui filmar que tem gente ali na frente. Mas, ó. Amigurumi Max. Fica coisa legal aqui. Olha. Barroco Max Cola. Barroco tá saindo R$21,99. Esse é o Max Cola. Também tem bastante cores, ó. A linha lisa ali no cantinho. A Duna. A Duna. tá R$15,00. A Charme tem bastante cores. R$20,00. E vamos que vamos, gente. 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 Caraca. Tô muito feliz. Consegui, ó. Fazer a última aula do dia do estande da Círculo. E não foi fácil conseguir isso aqui. A gente tem que ficar, tipo, duas horas na fila esperando. Pra poder pegar a pulseirinha. Aí vai ser um cropped em linha lisa. Então, como eu tô aqui esperando, ainda falta bastante tempo, né? Pra começar a aula. Ainda falta umas meia hora. Vou mostrar aqui algumas coisas pra vocês que eu ganhei. Mas depois eu mostro direitinho quando chegar em casa. Pra finalizar o vídeo eu mostro, tá? Gente. Vocês não sabem o que aconteceu, né? Eu vi. Eu conheci a Vitória Quintal. Na fila do banheiro. Eu vi ela assim na fila. Falei. Ai, você que é Vitória Quintal. Ela é. Ai, que legal. Aí a gente ficou conversando, né? Aí, batendo papo, ela me deu uma linha. Olha só. Ganhei uma linha da Vitória Quintal, gente. Olha só que legal. Eu não conhecia essa linha. Linha doçura. Eu experimentava em fazer alguma coisa legal. Então vai ter vídeo aula aqui no canal com essa linha aqui que eu ganhei dela. Aí, não sei o que que eu vou fazer. Não sei se eu vou fazer uma touca. Alguma coisa assim. Mas vai ser vídeo aula aqui no canal, ó. Com essa linhazinha pink. Eu amei, gente. Eu amei. Então... Depois, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar o que eu comprei. Eu não comprei muita coisa, não. Porque eu não tava muito barato. Mas vou comprar isso. Vou mostrar também outras coisas que eu ganhei aqui na feira. Tá? Fica aí ligado e até o canal do vídeo que você vai ver tudo. E não esquece de deixar o like, hein? Se você não é inscrito, se inscreve no canal pra não perder as versões dominadas. Olha aqui, gente. Tô na fila pra fazer a aula da Círculo, né? Ali, ó. Estante da Círculo. Tô até emocionada, né? Olha, vou entrar já já. Tô aqui na fila esperando. Aí, quando estiver lá dentro, eu mostro pra vocês também, tá? Então, já cheguei em casa e vim aqui mostrar pra vocês tudo que eu ganhei na feira. Eu comprei algumas coisinhas também. Bem pouquinhas. Só que eu vou mostrar em outro vídeo que eu comprei. Que aí eu vou reunir o vídeo das comprinhas. Mas tudo que eu ganhei na feira, né? Vou mostrar aqui hoje pra vocês. Não foi muita coisa. Mas foi coisa legal. Então, vou mostrar aqui pra vocês primeiro. Aqui essa sacola. Até que bonde tava dando a sacola. Só que a sacola vazia. Então, mais uma sacola legal. Peguei, né? E essa sacola aqui da feira Rio Arte Manual. Você tinha que se cadastrar pelo site do Sol da Rede pra poder ganhar. Aí, vinha alguns brindes legais dentro. Aí, eu vou abrir aqui pra vocês verem o que veio da nossa sacola. Ó. Isso aqui não. Ó. Veio aqui esses feltros. Eu não uso feltro. Mas, como veio de graça, né? Fica aí. Veio, ó. Cinco feltros. Não tenho costume de trabalhar. Mas eu já vi lá na feira uns negócios bem legais. Bem facinhos de fazer com velcro. Veio essa revista, ó. Da Euro Roma. Que tem dez receitas. Eu não sei seguir o gráfico muito bem. Mas, vai ser uma oportunidade de eu aprender. Então, eu tô pensando, de repente, em fazer alguma receita dessa aqui aqui pro canal. Talvez essa do Suplá, ó. Tem bolsa. Muita coisa legal, ó. Olha só essa saia. Olha. Jogo americano. Olha. Muita coisa interessante que tem aqui na revista. Tapete. Eu gostei muito desse tapete. Gostei dessa nécessaire. Tá vendo? Muita coisa legal. Tem aqui os trilhos de mesa. Outro Suplá. Tapete. Tapete. E mais uma bolsa. Esse tapete aqui também é muito bonito. E aqui mostra os tipos de barbante. Que tem o Euro Roma. Os tipos de linha, né? Gostei muito da revistinha. Mas eu ganhei... O que veio dentro dessa bolsa foi esse estêncil. Eu não trabalho com isso, mas... Fica aqui. Se eu resolver começar a usar, né? É pra fazer pintura em tecido. Veio essa meada. Que geralmente as pessoas usam pra bordado. Mas eu vou guardar pra fazer detalhe amigurumi. Então, aqui é 10 metros. Algodão macerizado, né? Teste 220. Gostei. Outra coisa que veio aqui dentro. É... Esse... Contador de pontos, ó. Contador de pontos digital. Eu já tenho um em casa. E não uso. Então, de repente, eu faço uma rifa com ele. Alguma coisa assim. Pensando aqui em reunir algumas coisas e fazer uma rifa. Mas aí a rifa seria um valor bem simbólico. Um valor de um real. Só pra poder pagar o frete, né? Porque não tem como ficar pagando frete. Então, eu ia fazer a rifa de um real. E veio essa caneta. Essa caneta aqui com essa ponta fina. Ó, não sei se dá pra vocês verem. Cor azul. Muito bonita. Eu gostei muito dessa caneta. A caneta eu vou usar. Que eu gosto dessas canetas assim. E mais um... Que eu ganhei aqui foi... Essa sacola aqui é do Bradesco. Eu vou levantar aqui o celular pra vocês verem. O Bradesco deu essa sacola. Você tinha que participar do sorteio, né? Se cadastrar lá. Aí dentro da sacola... Veio... Esse negócio aqui, ó. Tipo uma pasta. Que não tem nada. E veio uma caneta. Deixa eu botar aqui o telefone pra vocês verem a caneta. Vou pegar a caneta pra vocês verem. Olha. Isso aqui é a caneta que veio do Bradesco. Vem... Um lado é caneta. E o outro lado é marcador de página. Marcador de texto, né? Gostei muito dessa caneta. Ela é muito legal. E muito bonita também, né? Vou deixar aqui. Eu tinha falado pra vocês que eu tinha encontrado a Vitória Quintal no banheiro, né? Aí ela me deu de presente essa linha doçura. Ó, 216 metros, teste 463. Ela é bem legal. Dá pra usar agulha de 3 a 5. Eu nunca tinha visto essa linha doçura. Vou ver se eu faço uma touca, um cachecol, alguma coisa assim com ela. Tá aqui. Eu gostei bastante. Eu adoro essa cor pink. E a última coisa que eu ganhei... Aqui foi a sacola da Círculo, que eu fiz a aula, né? Da Círculo. Olha. Tô toda boba, né? Com a minha sacola. E veio também esse bottom. E aqui dentro da sacola... Veio a linha e a agulha, ó. Essa aqui é a aula que a gente tava fazendo, que é desse cropped. Olha só que bonito, hein? E eles deram essa linha aqui, essa linha de seda. Eu não gosto muito de linha de seda, mas eu achei a cor muito bonita. Eu fiquei a vida inteira pra fazer, ó. Só consegui fazer isso na aula, gente. Por isso que eu não gosto muito de linha de seda, porque eu tenho muita paciência. E veio a agulha também, ó. A agulha 2,5. Ó. Agulha da Círculo, 2,5. Se eu fizer a rifa mesmo, eu vou botar a agulha também na rifa. Esse... O negócio aqui conta duas de ponto. Não sei se vai a linha também. Vamos ver o que que vai. Tá? A linha eu não sei se eu vou botar, porque tá aberta, né? Então fica feio botar a linha. E lá também tinha pra gente várias receitas, né? Várias... Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês as receitas. Porque eu peguei muita receita lá na Círculo, no stand da Círculo, que tinha lá, ó. Dessa blusa. Olha só que blusa bonita, gente. Feito com a linha Anne. Esse aqui, ó. Bolsa Eco Bag. Esse Eco Bag aqui também é feito com a linha Anne. De repente, pode rolar videoaula aqui da bolsa. Esse é um suplá feito de duna. Outra bolsa de fio náutico. Só coisa linda, né? Esse aqui, ó. Eco Bag também. E tá com barroco. Essa... Um cropped feito de... Bolinha Charme. Mais um suplá. Um amigurumi. É como se fosse um mobile, né? Esse ursinho amigurumi. A rena amigurumi, ó. Enfeite de Natal. Então, provavelmente o Natal eu vou fazer pra gente, né? Ó. Mais um cropped. Feito com a linha lisa. Outro suplá. É muita coisa legal, ó. A gente tava lá distribuindo essas receitinhas. Esse amigurumi. Esse amigurumi. Esse aqui é um polvinho amigurumi, ó. Muito fofinho. E esse aqui é o mapa da feira. E esse aqui pra você ser um artesão profissional. Eles dão várias dicas, né? Da círculo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou, não esquece de deixar o like. Esse aqui foi tudo que eu ganhei na feira. Eu achei que eu ganhei bastante coisa. Eu gostei muito. Gente, gostei demais. De tudo que eu ganhei na feira. Então, eu espero que vocês tenham gostado também, né? Eu não tenho muita técnica pra ficar gravando, assim, feira, essas coisas, evento. É a primeira vez que eu faço isso. Então, eu espero que tenha sido um vídeo legal pra vocês assistirem. Se vocês gostaram, não esquece aí do like. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Eu botei aí, vocês viram, na comunidade que eu conheci a Vitória Quintal, o Nidia Guzman. Então, eu não gravei com eles. Então, aqui no vídeo não veio, mas botei a foto lá no Instagram também. Eu postei algumas fotos que eu tirei lá na feira. Então, se você ainda não me segue, me segue lá. O mesmo nome do canal, Crochê da Carioca. A você que chegou no vídeo até aqui. O meu muito, muito obrigada. Beijão, ó. No seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.